Deputado, a CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal, essa CPI, ela eu acho que já é aí uma das mais longas, ou a mais longa que nós temos acompanhado. E a cada setor que vocês ouvem, a gente vê ali coisas cabeludas que saem dali. Agora vai ter uma prorrogação da CPI, ela vai ser ampliada o tempo para a conclusão dela, o que falta ainda ouvir, o que falta para a conclusão desse trabalho? Marcia, a CPI ela foi dividida em quatro capítulos, combustíveis, mineração, frigoríficos e agronegócio. Eu estou bem, então, não acompanhei muito dessa série. Os dois primeiros capítulos já estão concluídos, combustíveis e mineração. Faltam frigoríficos e agronegócio. No capítulo de combustíveis, nós conseguimos provar que há uma sonegação em torno de 18%. Isto representa mais de 600 milhões de anos de sonegação só no setor de combustíveis. E no setor de combustíveis, quem mais sonega é justamente o setor do etanol. 80% da sonegação no setor de combustíveis está produzido em Mato Grosso, pelas usinas de Mato Grosso. Aí está aí, nós já levamos ao governador e ao secretário Galo o nome das duas usinas maiores sonegadoras, mais complicadas de Mato Grosso. Fizemos sugestões, a criação da delegacia de polícia de crimes ligados a combustíveis, porque o setor de combustíveis é o setor que mais paga impostos em Mato Grosso. É o maior pagador de imposto. Quanto mais caro, mais imposto entra. Nosso assalto. No setor de mineração, aí a farra é quase que total. Mineração. Mineração. Só que não tem controle. Não tem controle nenhum. A SEMA não consegue fiscalizar. A Agência Nacional de Mineração, muito menos. não tem servidor, não tem estrutura, não tem helicóptero, não tem avião, não tem nada. Os municípios também não têm nada. Por exemplo, Poconé. Poconé produziu 595 milhões de reais ano passado só em ouro. A produção aurífera em Poconé em 2020 foi 595 milhões. Desse montante, sabe quanto ficou para o município? Menos de 2%. E o município não tem um geólogo, não tem um engenheiro de minas, não tem nada, nem setor de fiscalização. Corre frouxo. Corre como os miliadores querem. E acabou. Livramento. 2020. 410 milhões de faturamento no ouro. Aproveitou ele não tem nenhum geólogo, nenhum engenheiro de minas, nada em fiscalização. Os miliadores fazem o que querem, do jeito que querem, como querem, a hora que querem. Em depoimento, dois importantíssimos mineradores, Filadelfo Dias, dono do grupo Dias e o senhor Priminho Riva disseram o quê? Eu perguntei aos dois, de cada um real que o Estado arrecada no setor de ouro, quanto o senhor acha que é sonegado? De cada um real que o Estado arrecada, quanto que é sonegado só no setor de ouro? Priminho Riva disse, entre sete e oito reais. De cada um real que o Estado arrecada, entre sete e oito reais são sonegados. Segundo, Priminho Antônio Riva. Seu Filadelfo Dias, primeira pergunta. Ele disse, dez reais são sonegados. Dez vezes. Ou seja, não tem pagamento de imposto. Mais um detalhe, para a senhora saber. Da boca do Filadelfo, está lá em áudio e vídeo. Da Serra do Caldeirão, no município de Pondos e da Serda, saíram 45 toneladas de ouro. Não são 45 quilos, não. São toneladas. 45 toneladas de ouro que foram contrabandeadas para a Bolívia, sem deixar um real de imposto no Brasil. Como é que controla, deputado? Fiscalização. Fiscalização nos garimpos legais e pressão para fechar os garimpos ilegais. E esse relatório, esse trabalho, vai dar nome aos bois? Vai dar. Aquilo que nós pudermos, nós vamos incluir com clareza. Agora, a ideia nossa é não só fazer o diagnóstico. Porque o diagnóstico é relativamente fácil. Nós temos que ir além, no outro patamar. Feito o diagnóstico do setor, apresentar sugestões. Obrigar os municípios mineradores a terem profissionais da área. Criar uma taxa de monitoramento da atividade mineral no Estado, como já tem no Amapá, no Pará e Minas Gerais. A encadação é mínima. Por quê? O setor da mineração é o setor que menos paga tributos no país. Sim, você acha que tem que ter a taxação para ter o controle. Sabe quanto que paga no ouro? Apenas 1% no imposto sobre operações financeiras, o IOF. O ouro é considerado um ativo financeiro. Mas se o ouro vai para exportação, como 70% do ouro do Mato Grosso vai para exportação, aí ele paga zero. Porque ele sai como commodities. Aí é ali em candilho. Quando ele fica aqui, ele paga 1% de IOF e 1,5% de SEFEM, que é a contribuição financeira sobre atividade mineral. Desses 1,5%, 60% fica para o município, 15% para distribuir aqui. Quer dizer, 1 mais 1,5%, a atividade do ouro no Brasil paga 2,5%. Qualquer atividade que paga só 2,5%, só atividade mineral. E mesmo assim é uma grande sonegação. Por quê? Por que que eles sonegam? Se é tão pouco. Porque aqui lava dinheiro do narcotráfico e lava dinheiro da política suja. Então, essa é a situação mais preocupante que foi avaliada até agora pela CPI. Preocupante. Mas também o setor de combustíveis é preocupante. Também temos coisas preocupantes no agro. Já tem bastante coisa investigada. O senhor mencionou que levou para o governador, para o secretário Galo, essa questão do combustível. Até o nome das empresas. O que vai ser feito? Como é que vocês vão? O senhor cobrou essa comercialização? Camila, a nossa parte nós estamos fazendo. Enfrentando, inclusive, grupos pesados. Gente poderosa. Que jogou duro para que a CPI não saísse. Você não imagina o quanto foi complexo garantir essa CPI. Foi complexo. Poderosos foram para cima, fizeram pressão de toda a ordem para que a CPI não saísse. Então, talvez até por isso que a gente está indo com mais cautela, mas vamos chegar lá. Então, se há evasão de uma atividade que quase não paga nada de imposto, por que essa evasão? Porque alguma coisa estranha. Que a gente queria chegar. Vocês várias vezes já anunciaram aqui. Avião preso em Goiânia com 110 quilos de ouro. Não sei o que preso aqui com 5 milhões e veio comprar ouro. Não sei o que ali, mas não sei o que. Por que se é tão pouco imposto? Por que ele não paga o imposto? Porque esse ouro, com certeza, está sendo usado. Ou para lavar. E como que lava? Lava sempre. Você foi governador. Aí roubou 100 milhões de reais do Estado. 100 milhões. Você tem esse dinheiro em espécie, no paraíso fiscal. Só que você não tem como aparecer com o dinheiro do dia para a noite. Ele tem que ter uma origem legal. Aqui foi propina, foi roubo, foi esquema. Certo? A atividade aurífera, você é que declara a sua produção. Ou seja, eu escrevo ali o que eu quiser. O que você quiser. Peguei 15 quilos de ouro neste mês. Como o pagamento é só 1% mais 1,5%, eu vou pagar esses 2,5%, que não é quase nada, e vou legalizar o meu dinheiro roubado. Está feito. Esquentar dinheiro. Então, por isso que tem muita sonegação nessa atividade. Esse ouro, esse ouro, ele é autodeclarado. Mentira, eu peguei só 1 quilo naquele garimpo. Mas eu coloquei 15 e paguei sobre 15, porque eu perdi 2,5%, mas fiquei com 97,5% aqui para mim. Você entendeu? Vamos supor que eu estou com 100 milhões para me esquentar o dinheiro roubado aqui. Eu vou pagar 2,5 milhões e eu vou legalizar os 97 milhões. E aí eu vou, cadê, ó. Declarei, ó. Está declarado o meu imposto de renda. Esse esquema que o senhor está colocando, o que você sabe, isso é de todo o país ou só Mato Grosso? Só Mato Grosso. Não, eu estou falando do esquentar dinheiro. Ah, eu acredito que seja. E narcotraficante. Foi para a Bolívia, troca de quê? Pode ter sido dinheiro, mas pode ter sido cocaína. Eu vou fazer muito mais dinheiro ainda.